E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Piu trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no server E é o seguinte, dessa vez eu quero um objetivo no Skywars, eu vou até comentar Mandem um objetivo no Skywars Beleza, eu vou ler aqui no server, eu jogo direto aqui E vamos lá, o que o pessoal fazer? Fazer uma torre, vai conquistar peso pena Matar o pessoal da desafio sem shift Galera, fio, fazer uma trap, fazer uma casa Eu vi torre, casa, construção Fazer uma torre no Skylands Piozinho, desafio do F5, fazer portal nona Uh, desafio do F5? Como que funciona isso? Ai caramba, desafio do F5 Uau, que maneiro Sem shift Hum Tá bom, eu vou fazer Vou fazer Vou fazer o do shift Beleza Vou fazer o do shift Então eu nunca mexi com isso, cara Eu vou Vou falar aqui a sala Vamos lá Vamos lá É, eu vou escolher Vamos ver se o Desert Lands abre, né E eu nunca Nossa, sei lá Eu vou ver se é estranho Não apertar shift e pôr os blocos Mas enfim Vou entrar em um aqui, ó Sessenta e sete Sessenta e sete Sessenta e sete vai reiniciar Eu curto muito Skyland Desert Land Tio Ah, eu pensei que era Pio Beleza Eu vou escolher o kit de morrer duas vezes lá, né Que eu tô jogando bastante Eu comprei o do Thor, cara Do Zeus Mas é muito, muito ruim Ai, consegui Não Muito lotado Meu amor Peraí Eu vou Vou em outro Muito Lotado Calma aí, então Vamos em qualquer um aqui, ó 93 93, então 93 Eu vou Vamos ver se eu entro agora E eu vou fazer o do shift Já falei Na descrição Vai ter aí do shift Eu vou no 92 mesmo Beleza Vou escrever um oi aqui Oi Ai, escolhe o kit Escolhe o kit Ai, agora sim Consegui entrar aí com o pessoal Eu falei 93 Mais 92 Abril Então Partiu Sem o shift Cara Sem o shift Ai, que ruim fazer sem o shift Nossa Eu tô Eu tô me tremendo aqui Pra não clicar Ai, tem que pôr aqui Nossa Nossa O cara já vai ruxar Em mim aqui Sério Nossa É muito estranho Meu Jogar sem shift Olha lá O cara já vai ruxar aqui Ah Ruxar não Mano Ruxar não Olha lá Os caras vão me ajudar Cai Sai fora daqui Merda Eu vou morrer Aí 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 Ah Morri Ai Não morre com fogo What the fuck Ah Morri O cara vai acertar uma flecha em mim ali Ó Adeus Olha lá Ai caramba Vai ser muito difícil essa partida Não posso apertar shift Não tenho madeira O cara vai querer vir em mim Uia Quase apertei shift agora Ô louco Esse negócio de shift é meio doido né Peraí que agora vai dar certo Ai caramba Eu não sei o que eu faço Ah o espaço pode Eu ia Eu vi Ai caramba Eu não ia Ai Eu não ia Apertar o espaço E aí Eu não sei o que eu faço Eu não posso pôr bloco Ah Eu já sei Ah não dá É riscado Pôr bloco Cara Minha vida não recupera logo Deixa eu pôr uns blocos aqui Já que eu não posso apertar shift Vai que eu Eu tomo no brioco Não Não Tô gravando Sem time Por favor Caramba Eu vou ter que ir embora daqui O cara vai querer fazer time Deixa eu ver o que eu faço Daqui eu pulo lá ou não chega será Caramba viu Daqui chega lá Acho que não Vou arriscar não Não sou tão idiota assim Ai caramba Não sei o que fazer Ai caramba Peraí Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Não posso usar o shift Esqueci Ainda bem que eu Eu não usei Ah não pode mais Olha Consegui Não joga o ovo em mim Não Peraí 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 Caramba 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 Não usar shift é muito difícil Ah meu deus Parte pra dentro Vai Eu não tenho flecha Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho uma flecha Ai Ai Vamos ver Eu uso Eu uso o damage indicators É um mod que eu uso pra tudo E funciona em server Então Não é considerado hack pra mim Cai pra dentro filhão Cai pra dentro Cai pra dentro Vem Vem pra dentro Cai pra dentro Pula Pula Eu não vou conseguir matar o cara Vamos tio Pula Vai Ai caramba Esse desafio do shift é demais Errei Agora ferrou de vez Agora ferrou Ferrou Bahia Ixi Agora é dois Contra mim Eu não quero time Babu 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 Sei lá o nome disso aí Ai caramba E agora O que eu faço Ele tem flecha Duvido Vou dar um parkour aqui Ah o cara tem flecha Ah você errou Pega essa manga Menino Ah o outro vai me matar Partiu Partiu Fugir do cara Eu não quero time Ai caramba 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 Ah os dois que restam Tá pra lá Ai meu deus Pera aí Pera aí que agora vai Agora vai Vou dar a volta aqui E o cara O cara quer correr Atrás de mim O cara pegou O kit da TNT Vou matar esse cara Aqui Vou matar esse cara Aqui Vem aqui Deixa eu ver se tem bloco Ai não tem bloco Agora ferrou de vez Vai É minha vitória Eu não tenho bloco Não posso apertar shift Nossa que agonia Que dá isso aqui Falta um Falta um Ah o cara Quis fazer time Meu Eu odeio isso Ah o cara Tem peito Aqui Uou Uou Eu moscando Vai Pra vitória Pra vitória Cai pra dentro Aí Eu perdi Nossa Caramba Ah galera Eu sou noob Muito obrigado Você que assistiu Até aqui O vídeo foi bem Zueira Não pude apertar shift Se em algum momento Apertei shift Eu não sei Mas foi isso aí Desafios nos minigames Um grande abraço Fiquem com Deus Porque lembrando Eu sou o Pio Fui Fui Apertei Eu sou o Pio Fui 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 Obrigado.